Música Os alunos eleitos para a 14ª edição do Parlamento Juvenil realizaram na manhã desta segunda uma visita guiada no Palácio Tiradentes, antiga sede do Parlamento Fluminense. Os futuros deputados e deputadas juvenis de todas as regiões do Estado conheceram as principais instalações do Palácio, como a Biblioteca e o Plenário Barbosa Lima Sobrinho. Para realizar as atividades de um parlamentar, os jovens passaram por um período de capacitação, com aulas online sobre direito constitucional e processo legislativo, até a elaboração de um projeto de lei. A expectativa para viver essa experiência é grande e a ansiedade já toma conta dos alunos. Eu achei a visita guiada muito interessante porque a gente conseguiu adquirir conhecimentos que a gente não tinha, informações que muitas vezes a escola não passa. Minha expectativa para o Parlamento Juvenil deste ano está bem lá em cima, que a gente está com parlamentares excelentes, todo mundo com projetos de leis excelentes, qualificados, para poder estar aqui presentes. Essa semana parlamentar vai ser muito importante, ainda mais para a gente que é do interior, que não tem tanto contato com a região metropolitana. Vamos trazer os nossos pontos de vista e vamos ter muito contato com as outras pessoas, fazendo a gente abrir mais a mente e tudo mais. Eu acho que vai ser muito importante esse contato com os outros parlamentares. A gente teve a capacitação presencial, que a gente teve contato com os organizadores, tivemos também a capacitação online e foi tudo muito bem planejado, foi muito bem organizado. Todo momento eles estavam ali para ajudar a gente com qualquer dúvida e foi essencial para a gente estar aqui hoje. A visita guiada ao Palácio Tiradentes é aberta ao público e os servidores da casa mostram os acontecimentos que marcaram o cenário político brasileiro, além de falar sobre a beleza arquitetônica que compõe a antiga sede do Parlamento Fluminense. A visita guiada é aberta ao público todos os dias da semana, de segunda a sexta. Nós recebemos todas as pessoas do Rio de Janeiro, recebemos muitos turistas também, muitas escolas também, porque aqui nós contamos a história do Parlamento Legislativo do Rio de Janeiro. Então é uma história muito significativa para a gente estar contando e expondo também para a população do Rio de Janeiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí